Ovelhinho jogou um Ovelhinho jogou quatro, jogou nick-nack nesta porta Ovelhinho jogou cinco, jogou nick-nack na colmeia Ovelhinho jogou seis, jogou nick-nack na colmeia Os meus galhos é um nick-nack, pedi-wec, deu osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou sete, jogou nick-nack lá no céu É um nick-nack, pedi-wec, deu osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou oito, jogou nick-nack no portão É um nick-nack, pedi-wec, deu osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou nove, jogou nick-nack nas minhas costas É um nick-nack, pedi-wec, deu osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dez, jogou nick-nack outra vez É um nick-nack, pedi-wec, deu osso ao cão E pra casa foi rolando Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha pintinhos Ia, 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 ia Era piu-piu aqui, piu-piu ali Piu-piu-piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha cães Ia, ia, ia Era ó-ó aqui, ó-ó ali Ó, ó-ó por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, ia Era oi-oi-piu aqui Oi-oi-piu ali Oi-oi-oi por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, ia Ia, ia, ia Era ri aqui Ia, ia ali Ia, ia, ia Ia, ia E por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ia Ia, ia, ia Era mamãe aqui Ia, mamãe ali Ia, mamãe ali Ia, mamãe ali Ia, mamãe ali Ia, ia, ia Ia, ia Ia, ia Ia, ia Ia, ia Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Yankee Duro foi a cidade montado em seu pônei Prendeu uma pena em seu chapéu Chamou-lhe macarrão Yankee Duro continue Yankee Duro Dandy A dança ia cantar com as mocinhas Ser cavaleiro Ser cavaleiro Ali estava o capitão Washington A dança ia cantar com as mocinhas Ser cavaleiro Oh, veja que aranha é tão linda A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil levando-a em seus braços Escova e a sujeira não está ferida, vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte para buscar um balde de água Levaram pra casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa, saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou em seu joelho ficou ao rir de sua desgraça A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Construa a ponte só com ferros, só com ferros, só com ferros Construa a ponte só com ferros, minha linda senhora Os ferros podem se partir, se partir, se partir Os ferros podem se partir, minha linda senhora Construa a ponte com parafusos, parafusos, parafusos Construa a ponte com parafusos, minha linda senhora Os parafusos enferrujam, enferrujam, minha linda senhora Construa a ponte com pãezinhos, com pãezinhos, com pãezinhos Construa a ponte com pãezinhos, minha linda senhora Os pãezinhos vão cair, vão cair, vão cair, os pãezinhos vão cair, minha linda senhora Construa a ponte com prato e ouro, prato e ouro, prato e ouro Construa a ponte com prato e ouro, minha linda senhora Prato e ouro, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Prato e ouro, eu não tenho, minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro, minha linda senhora O que foi que ele fez, que ele fez, que ele fez, o que foi que ele fez, minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu, e sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu, minha linda senhora Como pode libertá-lo, 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 libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora 100 reais, vou libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo 100 reais, vou libertá-lo, minha linda senhora 100 reais, não tenho, não, não tenho, não, não tenho, não 100 reais, não tenho, não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão ele vai então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Três gatinhos perderam as nuvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos, então não comem tarte Miau, 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 não comemos tarte Três gatinhos acharam as nuvinhas e então choraram Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O que? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos E podem comer tarte Miau, 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 vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as nuvinhas e comeram a tarde Mamãe querida, veja só, sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas e os maus gatinhos? E então choraram Miau, 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 sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as nuvinhas e puseram a secar Mamãe querida, veja que lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas, gatinhos lindos? E eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 cheiramos um rato bem perto Eram dez na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove! Nove! Eram nove na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Oito! Eram oito na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! 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 Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis! Seis! Eram seis na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois! Dois! Eram dois na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um! Um! Eram dois na cama e o pequenino disse Boa noite! Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai ho, ai ho, ai ho Riga, dig, dig, aí vamos nós Ai vamos nós, ai vamos nós Ai ho, ai ho, ai ho Batemos palmas e os pés E os pés, e os pés Batemos palmas e os pés Ai ho, ai ho, ai ho Saltamos para cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo Ai ho, ai ho, ai ho Riga, dig, dig, aí vamos nós Ai vamos nós, ai vamos nós Riga, dig, dig, aí vamos nós Ai ho, ai ho, ai ho Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai ho, ai ho, ai ho Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai ho, ai ho, ai ho Briga, dig, 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 aí vamos nós Ai vamos nós, ai vamos nós Briga, dig, dig, aí vamos nós Ai ho, ai ho, ai ho Veja aquelas batatas divertidas Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas mais Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Veja aquelas batatas divertidas! Oh, está chovendo! Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papaizinho quer brincar Vá e não volte mais Papazinho quer brincar Vá e não volte mais Chuva, chuva, vá embora Vá e não volte mais Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Chuva, 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 vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Oh, nós amamos comer vegetais Não é? Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como as abelhas amam mel Nós amamos vocês Gostamos de doces E de gelados também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como os ratos amam queijo Nós amamos vocês Gostamos de comermos vegetais Gostamos de compota E de morangos também Gostamos de compota E de morangos também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como os peixes amam água Nós amamos vocês Gostamos de bananas E de chocolate também Mas se comermos vegetais E de morangos também Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como as árvores amam o céu Nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres E de batata frita também Mas se comermos vegetais ficamos felizes também Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome G.O. 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 e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome O. O. O e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Veja que porquinhos lindinhos Cinco porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Quatro porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Três porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Dois porquinhos pulando na cama Dois porquinhos pulando na cama Dois porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando na cama Nada de porquinhos pulando no colchão Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Gira, 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 roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, 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 roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, 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 roda Gira, 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 roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Veja aquela doninha, veja aquele macaco Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe, pop, pop, aí vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe, pop, pop, aí vai a doninha Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe, pop, pop, aí vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe, pop, pop, aí vai a doninha Pois ele é bom companheiro 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 Ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar É isso! Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar Ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Abra as mãos Gire, gire Agora bata os pés E cante a canção dos planetas Abra as mãos Gire, gire Agora bata os pés E cante a canção dos planetas Consegue ver Mercúrio Está tão perto do sol Ali está Vênus Tão bonita Brilhante e coberta de nuvens Gire, gire Gire, gire Gire, gire Gire, gire Aqui está a terra Com mar e deserto Floresta e montanha e vida E não muito longe Chegamos em Marte O planeta vermelho Perto de casa Gire, gire Gire, gire Gire, gire Gire, gire Veja ali É Júpiter O maior planeta de todos O próximo que vemos É Saturno Tem um lindo anel ao redor Gire, gire Gire, gire Gire, gire Gire, gire Bem em frente Está Urano Brilhante verde e azul Ali está Neptuno Com treze luas Um planeta tão longe do sol Abra as mãos Gire, gire Agora bata os pés E cante a canção dos planetas Abra as mãos Gire, gire Agora bata os pés E cante a canção dos planetas Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só três patinhos Voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só um patinho Voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua E todos os patinhos voltaram de lá Qua, qua, qua Cante uma canção de seis centavos Um bolso cheio de centeio Quatro e vinte mel Ros cozidos em uma torta Quando a torta foi aberta As aves começaram a cantar Não é um prato delicado Pra apresentar diante do rei Oh, que adorável O rei estava em sua casa de contagem Contando o seu dinheiro A rainha estava no salão Comendo pão e mel A doméstica estava no jardim Pendurando as roupas Então chegou um melro E picou o seu nariz Cante uma canção de seis centavos Um bolso cheio de centeio Quatro e vinte mel Ros cozidos em uma torta Quando a torta foi aberta As aves começaram a cantar Não é um prato delicado Pra apresentar diante do rei Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes pra dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim! Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes pra dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim! Cabelos são encaracolados Wir sind Figuren Ihr seht uns überall Bin ein Quadrat, ein Quadrat Und ihr seht mich überall Ich habe vier Seiten Ein Quadrat, ein Quadrat Bin ein Kreis, bin ein Kreis Ich gehe immer rundherum Ich habe nur eine Seite Bin ein Kreis und bin ganz rund Bin ein Dreieck, bin ein Dreieck Und ich bin ganz klein und spitz Ich habe drei Seiten Bin ein Dreieck, ein Dreieck Wir sind Figuren Ihr seht uns überall Bin ein Rechteck, bin ein Rechteck Wie ein längliches Quadrat Ich habe vier Seiten Bin ein Rechteck, ein Rechteck Bin ein Stern, bin ein Stern Bin ganz hoch am Himmelszelt Ich habe fünf spitze Arme Bin ein Stern, bin ein Stern Bin ein Herz, bin ein Herz Voller Kurven und ganz schlau Die schönste der Figuren Bin ein Herz, bin ein Herz Und ich bin ein Diamant Du kannst mich an den Ringen sehen Ich glitzere ganz hell und klar Ich bin ein Diamant Wir sind Figuren Wir sind Figuren Ihr seht uns überall Wir sind Figuren Wir sind Figuren Obrigado.